O Milos, ele me passou a nova fase, eu entrei em pré-contest essa semana e ele descreveu alguns pontos que ele quer que eu melhore por exemplo, ah, abdominal, eu quero que você melhore assim, assim, assado pra você se tornar mais perigoso 4, 5, a última, bora, segura 1, 2, 3, 3, 4 Bora, 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 mais uma vai, briga, a última, forte, vai, vai, esmaga Vai, 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 bora Bora, bora Aí, aí E acompanhe o canal, acompanhe a preparação do Boff vem mais novidade aí do nosso coach, o Milos passando pra gente reproduzir aqui e vocês acompanhem em primeira mão no canal da Integral TV Olha só, com quem dá um aqui hoje Oi, aí galera, tamo aí pra mais um treino hoje, peito e tríceps Hoje, peito e tríceps, galera, pra vocês aí no canal com novidade, hein? Será que essa dupla aqui é... Ah, tu viu só, hoje aos comandos do Cruz aí de novo extrair o máximo, extrair o máximo o Milos, ele me passou a nova fase, eu entrei em pré-contest essa semana e ele descreveu alguns pontos que ele quer que eu melhore por exemplo, ah, abdominal, eu quero que você melhore assim, assim, assado pra você se tornar mais perigoso quadríceps, a gente precisa aumentar a profundidade de cortes aumentar um pouco o volume no vaso lateral e o peitoral, que é o treino de hoje ele me passou que ele... a gente precisa trazer mais volume mas ele quer trazer mais estreamentos então, ele passou a ideia de treino que ele gostaria que a gente seguisse, né? e ele falou que ele gostaria que eu sentisse que eu desse quatro estímulos no meu peitoral diferente então, o primeiro vai ser na excêntrica bem lenta e aí o segundo vai ser com sobrecaiga, com peso mesmo a terceira vai ser pico de contração louca, ele falou um exercício com bastante pico de contração e a quarta, um super bomba na verdade, ele quer... super bomba é louco super bomba, na verdade ser um exercício não tão pesado com bastante repetições pra trazer um pump máximo que ele fala, assim então, além de motivação, né, Cruz? a gente vai ter uma aula vai ter uma aula hoje de um treino hoje, estilo Milo Sarssev é, isso aí com todos os ingredientes possíveis pra puxar esse peitoral do Boff aí com o maior estreamento possível e o Milo ficou feliz eu falei que o Cruz ia me ajudar no treino porque ontem eu postei um exame de CPK que eu fiz ele deu um valor um pouco alto e é pra gente um sinônimo que o treino tá bom, tá intenso, né então é um marcador de dano muscular e aí ele falou, ó, não precisa se preocupar isso é bom e tal e eu falei, ok, eu sei, né eu comentei que o Cruz ia me ajudar nos treinos e ele ficou bem feliz porque é o time Milo Sarssev e traz toda a experiência com atleta já de anos só sendo atleta de alto nível mesmo pra sentir o que é um treino intenso não que precise ser atleta, né mas o atleta, além do conhecimento do Cruz tem toda a vivência e isso faz diferença faz bastante diferença é que também é um treino muito difícil de você fazer sozinho tipo o primeiro exercício a cadência na excêntrica entendeu? porque você vai começar a querer acelerar o movimento e você precisa de alguém pra te segurar é a mesma relação no pico de contração você vai começar a tentar fugir do pico de contração que são técnicas que a gente não está habituado a fazer só que no final ele vai trazer muito detalhe que só a sobrecarga não vai trazer então é isso vamos ver o BOF hoje em um panco sinistro vamos lá vamos embora 1, 2, 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bora 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 b b b Boa. Vixe. Vá. Seis. Boa. Quatro. Seis. Boa lá. Um. Vixe. Seis. Boa lá. Vai. Quatro. Seis. Seis. Se sentindo bem? Sim. Bem. Estou conseguindo contrair bem o peitoral. Eu sinto que eu consegui espremer as fibras. E aí eu vou controlando e soltando. Aos poucos assim, mas mantendo ele tensionado. Esses exercícios de lento na fase excêntrica, tanto concêntrica, pico de contração. É muito mais fácil você trabalhar no cabo do que halteres. A sobrecarga a gente vai trabalhar com halteres. mais as outras estímulos que ele pediu, a gente vai trabalhar tudo em cabo e máquina. Um. Um. Seis. Dois. 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 Três. Dois. Vixe. Bora, Box. Dois. 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 Quatro. Max, vai, vai, boa! Um, dois, três, quatro, cinco, a última. Segura. Um, dois, quatro. Um, dois, três, quatro. Cara, acho que pode ser um inclinado para peitoral alto. Então eu prefiro me alterar em máquina. Você que manda, cara. O que você sente mais confortável para a sua articulação? Cara, acho que máquina, altério faz tempo que eu não faço. Sempre é importante, quando você for principalmente trabalhar com sobrecarga, você escolher uma máquina que você esteja adaptado e que você esteja confiante. Como o Boff falou, faz tempo que ele não trabalha com altéries, ele sente um pouco de desequilíbrio, então a gente partiu para a máquina. Lembrando que você tem que sempre ouvir o teu corpo, se é você que está treinando ou se você que é educador físico, treinador, fazer essa pergunta para o atleta para tirar o máximo dele. um, dois, três, quatro. E aí. Se derrubo, né? Se derrubo. E aí. Beleza. 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 Cruz, eu já vi você fazendo com alguns atletas, tipo assim, o cara tá treinando o peito, tá treinando o pós, aí você fala o pós aí depois do exercício. Por que você faz isso, cara? Pro cara ter uma conexão neuromuscular, né? E isso também é importante pra você ver o nível de pump e vendo se o treino tá sendo direcionado pra onde você quer. Entendeu? Tá bom. Isso aí, viu? Tá mais velha ali. O que é cheio? Smar, smar, aí. Vem, vem. Boa. Desce. Bora. Vem, briga, 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 briga. Eee. Vamos. Vai. Boa. Vamos. Vai. Boa. Vai. Boa. Bora, bora. Bora. Bora, 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 bora. Mais uma. Vai. Briga. Vai, vai. Vai. Até o final. Boa. 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 Esses 20 cheiam. Meu Deus, velho. Pump deu, né Cruz? Pump violento. Tá vindo. Nossa, no final eu tava feliz que eu tava fazendo as últimas repetições ali. O peitoral bem conectado e eu tava sentindo ele bem cheio, assim. Tava bem irrigado. Pumpzão. Isso. Cava esse peito. Vamos. Cava. Isso. Cava. Isso. Cava. 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 Vem, 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 vem. Boa. Bora. Vai, 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 vai. Boa. Vamos. Vem. Bora. Vai. Vai. Tem o final até o final. É a última, é a última. Vai. Briga. Boa. Soltou. Boa. Boa. É a filha que o... Vai, vai, vai Vai, vai Vai Bora Duas Vai, vai, vai Segura A última, forte Vai, vai, esmaga Esmaga, esmaga, esmaga Boa Agora, segundo exercício concluído Com carga Agora a gente vai fazer um crucifixo Em pé, no cabo Com pico de contração de 3 segundos Então fizemos aqui o exercício com carga Isso Quantas repetições mais ou menos que foi aqui? Em torno de 10 a 15 repetições 10 a 15 repetições Isso, bem conectado o músculo, né? Progredindo carga Isso Mas sempre respeitando essa conexão que o Vitor falou Entendeu? Não simplesmente empurrar e fazer força Mas sim ativar o músculo-alvo Treinar com carga de maneira correta, né? Correta Porque eu noto que pelo menos pra mim A maioria dos exercícios Quando eu tô fazendo bem pesado e conectado Eu tenho um limite Quando eu excedo A gente começa mais a jogar E perde aquela conexão boa com o músculo Isso Cruz A inteligência E técnica junto Bora E eu trago mais embaixo Mais no meio Aqui assim Estufa o peito, né? Esmaga, esmaga 2, 3 Abre bem o peito Vem com ele grandão Cheio Isso 1 2 3 Bora, Vitor Peito cheio 1 2 3 Vem 1 2 3 Dá pra trazer ele mais cheio Bora Isso Vem, vem Não perde conexão 1 2 3 Deu Boa Pegou legal Pegou Pico de contração Quanto tem? 2 segundos? 3 segundos? 3 segundos é o ideal E se premer o máximo possível É tentar trazer aquela estrelação no músculo Esses picos de contração Que a gente trabalha Tanto em costas Perna Além de eles trabalhar o corte Eles ajudam a tirar aquela gordurinha Bem no suco muscular Você pode ver Aqui Estrelação do peito Então você segura em isometria Ele vai limpando o suco muscular Por isso que fibra é mais A pele encosta e entra ali nesses segundos Um, dois, três Mentaliza o mais musculoso Isso Um, dois, três Mais musculoso Bora Isso Um, dois, três Bora Vem, vem, vem Um, dois, três Um, dois, três Bora Um, dois, três Bora Um, dois, três Bora Enche o peito Bora Um, dois, três Mais duas Um, dois, três Bora 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 Um, dois Três E aí Cruz Encheu? Encheu, né? Deu pump? Pra caramba Olha, você tá bizarro Tá enchendo Tá ficando bom É impressionante, né? Como o peito começou E agora como tá E agora como tá Só carregando MiloSard Service Training Mais Cruz Na contenção É isso aí Um, dois Três Mais um Forte, peito cheio Boa Mais um Forte É melhor Segura Esmaga Esmaga Boa 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 Engraçado Caralho Caralho Vou pressionar o arco Segura E... Bora 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 Deu Ô Cruz Então a gente finalizou ali o boss terminal na terceira série que foi de pico de contração Isso E agora partindo pra um Pump Monster Pump Monster É Como é que o Melos falou que era? Super bomba Super bomba Super bomba Tá vendo E agora você acredita que você vai conseguir alcançar esse Pump extremo na falha É na falha Agora ele tem que ir até a falha né A falha significa que tipo não tem mais espaço pra você fechar o movimento Ele irrigou tanto de sangue que você não consegue mais fazer a contração muscular Fechou Vamos lá Olha só Meu Deus Pode observar que durante a série vai mudar até a coloração do peitoral dele E também distanço menor né É 1 2 3 4 5 6 7 8 4 10 1 Bora 2 Vamos Não desiste 3 Bora 4 5 6 Isso Bora 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 Deixa mais o peito e mais o peito Aí Aí Nossa Caralho Deu Viu como eu mudo uma posição Nossa olha a diferença Eu tava encolhido né Quando tu falou eu levantei o peito Você levantou o peito quando você tava fechado Aham Defeito pra dentro Isso Nossa Deixa eu ver só Meu Deus Dá pra apoiar uma caneta aqui gente Bora Pode Finaliza mais um pulou 2 Vamos Vamos 6 7 8 8 9 10 10 Bora 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 Vai 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 Duas Mais uma Duas Boa 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 Os 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bora Quatro Vamos Dois Bora Três Deu É isso aí Acho que o objetivo foi concluído Com sucesso Ô Cruz E um cara que treina Já tá num nível bacana Ele consegue replicar esse treino? É com certeza Ele vai ter que ter bastante consciência Neuromuscular Pra executar os exercícios Tirando esse aqui Que é É mais pancadão mesmo Entendeu? Mas tipo Respeitando a técnica Mas um Uma pessoa treinada Com certeza ela consegue reproduzir esse treino E se você reproduzir Não esqueça de marcar Eu e o Boff no treino Verdade É isso aí Cara Um treino excelente Acho que tudo depende do objetivo De cada um Pra ele poder encaixar A técnica adequada Pra o que ele quer E hoje No objetivo que a gente busca Por isso que a gente Montou esse treino aqui O Milus Ele vai Ele deu esse treino Específico Ele vai seguir Nessa linha Ainda mais uns treinos De peito Isso Ele vai seguir Mais ou menos Ele disse quantos Mais treinos de peito Pra frente Ele não falou Eu acho que até as competições Vai manter esse treino Porque agora ele quer trabalhar Mais os detalhes Então assim Foi o que nem Eu e o Cruz Estava comentando O volume A gente já trabalhou Lógico que precisa mais Mas agora a gente precisa trazer Mais detalhes em cima desse volume Que eu conquistei até aqui Que vai trazer um físico Mais potente em cima do palco É isso E acompanhe o canal Acompanhe a preparação do BOF Vem mais novidade aí Do nosso coach O Milus Passando pra gente Reproduzir aqui E vocês acompanhem Primeira mão no canal Da Integral TV Mas eu acho que ainda tem uma coisinha Que o pessoal não viu ainda Que é essa refeição pós-treino Ah sim A gente vai dar uma palinha Pro pessoal Vamos, vamos Vamos mostrar É o básico que funciona É isso Então vamos pegar ali E aí a galera vai ficar por dentro também Isso aí Fechou Vamos lá mostrar pra vocês Eu peguei aqui Porque eu fui em uma pega de casa Só tinha o flocão Você sabe que eu não consigo comer aveia Isso aqui dá muito visto Estufamento É E aí flocão de arroz Nossa, da hora que eu descobri esse bagulho Já comeu por aqui? Nunca comi É bom pra caramba Eu acho que na verdade Eu não posso nem comer esse negócio Não pode ir não Ah, para Na hora Certa Precisa de pavografia Pizze em hambúrguer pode É Pizze em hambúrguer pode Desce bem Desce bem Mas isso aí é de boa Mas eu passei minha vida inteira Sempre usando aveia Sempre gostei muito da aveia Apesar de me dar mais estufamento Realmente Mas até então Não se ouvia falar muito Em farinha de arroz O pessoal não É E não consumava muito a usar Acho que isso veio mais O pessoal começou a se preparar Com os coats na de fora E tal O pessoal dele é o flocão de arroz Com o berries É Bastante Porque a farinha de arroz Ou o flocão de arroz Ele tem menos fibra Que a aveia Então tem uma absorção mais rápida Para usar pós treino Assim Carboidrato de absorção mais rápida E a digestibilidade Acho muito melhor Do que da aveia Não dá estufamento E tal E eu sinto que Meu corpo assimila bem Sabe que às vezes A batata Às vezes não desce muito Para mim Mas o arroz Acho que dos carboidratos É o que cai melhor Para mim O pessoal usa muito também O cardop também O farinha de arroz Sim Na verdade a farinha de arroz Tem um carboidrato Extremamente limpo ali Um alimento bem denso Em carboidrato A cada 50 gramas De farinha de arroz Tem 40 de carboidrato Um carboidrato limpo E um alimento Com bastante densidade Então esse jãozinho Não vai bem Vai Vai Salva pra caramba Uma refeição Você não quer comer 500 de arroz Isso Tá com dificuldade De comer uma refeição sólida Às vezes Ter uma refeição Com uma proteína Uma carne Um carboidrato Um arroz Alguma coisa E tu tá estufado Porque o dia inteiro Empurrando comida Às vezes não desce mesmo Aí bater um shake Com gelo Lá geladinho Às vezes whey Farinha de arroz Para substituir Não sempre Mas no caso De off season O mais importante É tu bater os macros Então Eu falo com o Milos Falei com ele Oh Milos Às vezes tem refeições Que eu não consigo fazer Eu troco por refeição líquida Ele disse Se não ok Perfeito E tal Então É uma boa opção E o meu pós treino Hoje Aí ninja Se liga aí Calma O Bofe Fez um treinaço Do Milos De peito Então aqui Vai ser o Segredo Para ficar grande Irmão Eu já trouxe Separado aqui Tem 150 gramas De flocão de arroz Que dá 120 gramas De carboidrato Que é quase A mesma proporção De quantidade Se você fosse comer em arroz Isso aqui 450 gramas Irmão é caro E o flocão 150 Olha o valor disso aqui Isso fica facinho Você ingere um monte Bastante carboidrato E proteína de alto valor biológico E gostoso E fácil Vai fazer uma quantidade Considerável Sim Quando você precisa Inger bastante carboidrato É uma boa opção Então aqui tem 150 gramas De flocão de arroz Eu vou utilizar Mais 60 gramas De nitro hard Mais 10 gramas De glutamina E 10 de creatina Aí vamos ver Se a gente fica monstro Aí E é Criapuri Tem que ser Criapuri Isso aí Tem que ser de qualidade Senão Não adianta treinar forte Moffinho Eu vou gravar agora Esse pequeno jovem Será que sobrou? Sobrou peso ali? Será que sobrou? Vai estremecer a academia agora? É isso Vou gravar pro Mestre Ninja Isso aí E a galera de casa Que gostou Galera Se vocês gostaram Curte Compartilha Manda pro amigo Pega as dicas Que tem dicas valiosas ali E Deixe seu comentário positivo Aí O que você gostaria de ver E tudo mais Comenta aí Tamo junto Até a próxima